Eu saí de Santa Catarina, repleto de ideias e estou voltando a uma grande carga de aprendizagem. Primeiro detalhe, eu estou no Instituto que pela vez primeira no Brasil dá à hipnose um atestado de academicismo. A hipnose você encontra nas duas, a hipnose você encontra em cursos rápidos, mas aqui você encontra um projeto de hipnose que vai ingressar na universidade, no curso de pós-graduação. Enquanto outra figura, que para mim, leitor Miguel Coco, representava a demonstração de que Portugal estava caminhando, buscando mecanismos interessantes com relação ao que é a hipnose e em que é aplicá-la. Miguel Coco, durante essas horas, aqui em Salvador, Bahia, vem demonstrando a importância da hipnose, mas ao mesmo tempo desmistificando a hipnose, pois a hipnose é uma comunicação, a ação que torna comum alguma coisa ao outro. E essa comunicação pode gerar mudanças comportamentais, melhorias substanciais na maneira de ver, ouvir e sentir o mundo. Saindo daqui bastante enriquecido. E mais ainda, querendo levar para Santa Catarina, para o sul do país, essa bela experiência que o Instituto AIMAICEL está dando para o Brasil. Transformar hipnose, não só um processo de praça, um processo de palco, mas acima de tudo, uma demonstração da criatividade humana e uma ferramenta para a melhoria comportamental, seja a nível da ecologia do ser humano, seja a nível de saúde, seja a nível de educação. Parabéns Brasil, parabéns Bahia, parabéns a dupla que organizou esse curso mais alto, porque nós estamos aqui iniciando uma nova história para a hipnose.